Uma forma de escrita mais rápida do que a normal, em que os digitadores usam uma pequena e curiosa máquina. Uma linguagem em que o praticante pode criar o próprio vocabulário e que só é decifrada pelos iniciados nesta área. Estamos falando da estenotipia, que é considerada uma das mais eficientes formas de registro de tudo o que é falado durante uma audiência judicial. É a segunda matéria da série sobre os métodos de degravação utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nas máquinas de estenotipia, as teclas não têm a identificação das letras. Tudo o que o estenotipista escreve precisa ser traduzido por um computador. Basicamente, o que se escreve são códigos. E cada estenotipista inventa o seu próprio código correspondente a uma palavra ou frase inteira. São códigos formados por letras do alfabeto que são compostos de maneiras diferentes. Existe uma codificação básica, digamos assim, que é feita quando a gente faz o curso. Depois de terminado esse curso, a gente consegue expandir isso, baseado naquele tecladinho ali, pequeno, básico. Mas a gente vai compondo, sempre não desviando muito daquela teoria básica. Por isso que a colega falou antes que uma consegue ler da outra, mesmo que escrevendo diferente, porque vai dentro de uma linha. O diferencial da estenotipia é que ela é feita o apanhamento presencial, ao mesmo tempo em que os interlocutores estão falando. Então, o magistrado pode prestar atenção no depoimento da pessoa e que o estenotipista se encarrega de fazer o apanhamento. Com isso, dá mais agilidade e mais confiabilidade no trabalho emprestado. Esta confiabilidade do trabalho chegou a ser questionada no início dos anos 90, quando começaram as atividades do Departamento de Estenotipia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para comprovar a exatidão do que as estenotipistas registravam, foi necessário confrontar as gravações de uma audiência judicial com o que havia sido escrito. Foi marcada uma audiência, então, e se botou o áudio e o texto que a gente havia escrito. E aí todo mundo ficou vendo num telão o texto e o áudio sendo reproduzido, e era exatamente aquilo. Então, ficou comprovado. No início do nosso trabalho houve muito isso, mas depois acho que o pessoal acostumou, percebeu que era aquilo mesmo e sossegou. Tudo o que é falado nos microfones durante as audiências judiciais é gravado, o que funciona como um mecanismo de segurança, pois assim sempre é possível conferir se o que foi ouvido é realmente o que foi dito. Além disso, como os profissionais da estenotipia acompanham presencialmente as audiências, eles têm a possibilidade de interferir caso algum depoimento seja inaudível. Essa é a grande vantagem. Uma gravação pura e simples, ela vai vir depois para a degravação da maneira como ela foi gravada. Nós podemos interagir fazendo com que a pessoa fale mais devagar, com que ela fale mais alto, que é uma dificuldade, muitas vezes, as testemunhas em função de estarem ali num ambiente que não é do seu dia a dia, elas se retraem e começam a falar muito baixo, elas se intimidam. Isso é uma maneira de fazer a pessoa falar mais alto e tornar mais claro o seu depoimento.